Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e vamos lá que eu vou te falar. Você está com problema de fazer uma postura correta? Você já viu o vídeo de postura aqui do canal e não está conseguindo segurar o seu violino bem retinho, assim facilmente, como eu estou fazendo agora, tranquilamente? Então presta atenção, porque tem dois pontos aí. Um deles é a espaleira, que você pode estar ajustando ou usando a espaleira errada. E eu vou te ajudar nisso nesse vídeo até o final. Antes de começar, deixa o like no vídeo se você já gosta dos nossos vídeos. Se não, depois no final, não se esquece. Se inscreve no canal e atualiza aí as suas notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Deixe seu comentário aí, o que você achou? Estou baixando aqui para você ver a camiseta, ó. Vamos que vamos! Te ajudou esse vídeo aí ou não te ajudou? Comenta aí embaixo se você já sabia disso, se te ajudou, se você mexeu. Fala comigo pelos comentários aí ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Vamos lá! Bom, dois motivos que as pessoas podem estar não conseguindo fazer uma boa postura no violino. Primeiro, é a queixeira. Pode ser a queixeira. Às vezes, o modelo da sua queixeira... Esse aqui é o modelo mais tradicional que tem, né? Só que nem é para todo mundo que ela dá certo. Então presta atenção nisso. Às vezes, vale a pena você ir num luthier, em alguém que tem outros modelos de queixeira. Procura por aí e aí você vai ver um que se encaixa bem como esse aqui encaixa para mim, tá bom? Tem pessoas que são mais magras, outras o queixo mais comprido. Então você precisa encontrar uma queixeira que encaixe muito bem aqui para você e não fique pegando errado, por exemplo, assim, no violino. Ok? Outro ponto, então, que você pode tomar cuidado é a sua espaleira, espaldeira, espaleira, como você quiser chamar, ombreiras, ok? Shoulder rest, que é o nome em inglês. Bom, o que você tem que prestar atenção em primeiro lugar na hora de comprar uma espaleira? Se você é como eu, meio gordinho, ou tem pouco pescoço, assim, ó, como eu, você não precisa daquelas espaleiras mega altas aqui, assim, tá bom? Então se você é magro, pescoço bem comprido, você precisa de uma espaleira que seja mais alta, porque você vai precisar regular mais para você. Eu não. Ó, quando eu faço assim, olha o espaço que sobra aqui. Se quando você faz assim, o espaço que sobra aqui, entre onde você vai apoiar o violino e o seu queixo, é muito grande, então a sua espaleira precisa ser alta. Depois, você comprou a espaleira, o lado da espaleira que fica embaixo da queixeira, ó, presta atenção, o lado que fica embaixo da queixeira, ele tem que ser o mais baixo. Por quê? É o lado que vai acomodar entre o ombro e o queixo, quando você colocar o seu violino. O outro lado aqui, ó, onde não tem a queixeira embaixo, é onde precisa compensar mais, então precisa ser maior. Essa espaleira minha aqui é a KUM original. A KUM original, ela vem com um pezinho, com o parafuso do pezinho, mais comprido do que o outro, porque esse lado precisa ser maior para sustentar aqui, ó. Ok? E aquele menor, então é isso que você tem que prestar atenção. Depois que você acertou a altura de um lado, aqui do lado da queixeira menor e aqui maior, aí você vai acertar a posição dela. Para mim, fica bom desse jeito aqui, ó. A parte da queixeira um pouco mais para cima e essa parte mais para baixo. Mas você pode ir mudando esse ângulo para você ir vendo como ela vai se comportando. Eu coloco desse jeito, ele fica muito bom. Se eu fizer o contrário, por esse lado aqui, ó, mais para cima e esse aqui mais para baixo, vamos ver o que vai acontecer com o meu violino. Troquei o lado que está sem queixeira, eu pus mais para cima. Vamos ver o que vai acontecer na hora que eu ponho? Meu violino fica caído, ó. Então, você tem que colocar aqui, ó, e ajustar aqui embaixo e vai ajustando esse lado e esse lado para que se acomode direitinho no seu ombro, ombro, não no peito, ombro, o seu violino, queixeira do modelo ideal para você. E aí você tem uma postura muito bonita. Isso aqui é uma coisa primordial. Por que, Ricardo? Porque você ter uma boa postura vai permitir que você consiga evoluir em outras técnicas, em outras coisas. Ter um som bonito e tudo mais. Mudança de posição. Se você não tem a postura, é o número um para quem vai tocar violino. Se você não tem uma boa postura, se o seu violino está caído aqui, te atrapalha aqui na mudança de posição, no vibrato, te atrapalha no arco. Você tem que estar com o violino bem colocado. Então, gasta, investe, vai em alguém que te ajuda a fazer esses regulagens, esses ajustes, encontrar a queixeira ideal, a espalheira ideal. Espalheira, gente, eu não sei falar para você a última vez que eu comprei essa minha aqui. Faz muito tempo. Ela dura anos. Então, que seja uma espalheira de 300, 400 reais, tá? Eu sei que é caro, mas junta um dinheirinho para uma hora você conseguir comprar. Ah, tenta comprar parcelado no cartão, porque dá, não é compra do mês. Comprar a compra do mês no mercado parcelado no cartão, não dá, é burrice. Porque o mês que vem você precisa comprar de novo e precisa estar pagando anterior. Agora, espalheira, corda, você vai comprar e vai usar por meses, às vezes anos, breu. Então, você pode parcelar em seis vezes, em dez vezes, se tiver como, tá bom? Porque você vai usar por um longo tempo aquilo lá. E vai te trazer um benefício do caramba. Deixa o seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo. E me segue lá no meu Instagram para a gente interagir por lá e por aqui nos comentários. Se inscreve no canal, não esquece. Fica ligado que toda semana tem aula ao vivo de violino e do curso de professores também. Quer saber mais sobre os nossos cursos? Na descrição desse vídeo aqui tem sobre eles. Se inscreve no canal, se inscreve no canal no canal, se inscreve no canal.